E a rua é o meu pastor e nada me faltará Deitado e faz em verdes pastos E guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera minha alma e guia-me na vereda Da justiça, por amor do seu nome Ainda que eu andasse no vale sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado E me consolam Preparas uma mesa para mim Na presença dos meus inimigos Se eu unge-me com teu óleo E o meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias de minha vida E eu habitarei na casa de arro por longos dias Ainda que eu andasse no vale sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado Que me consolam Que me consolam Certamente que a bondade e a misericórdia E eu habitarei na casa de arro por longos dias E eu habitarei na casa de arro por longos dias E eu habitarei na casa de arro por longos dias E eu habitarei na casa de arro a觉得 Não temeria mal muito